Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala. Olá a todos, hoje mais um Bem-Estar e Movimento e eu tenho o prazer de receber um colunista da casa, da CBN, um amigo, um ex-atleta, eu diria até que um atual atleta, nosso jurista, professor, desembargador, Walter Mayrovich. Walter, primeiro um prazer recebê-lo, depois a gente vai compartilhar aqui com todos sua experiência de atleta, como você faz para manter o seu estilo de vida, enfim, você vai aqui ter que abrir todos os seus segredos de estilo de vida. Não vale dizer que o Palmeiras é uma das coisas que faz você viver melhor e mais feliz. Muito obrigado pela presença. Eu vou me segurar então com relação a esse item Palmeiras. Márcio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente na frente de um amigo. Agora, eu vou fazer um protesto, começando a protestar, tá? Eu nunca consegui chegar a uma Olimpíada, mas tenho vários amigos que chegaram, tá? E outro dia estava conversando com a filha de um deles e falei para ela, apresentei para uma outra pessoa, falei, olha, eu joguei polo aquático com o pai dela, tá? Ela falou, um ex-atleta olímpico. Imediatamente, ela também que foi atleta olímpica, ela jogou polo aquático também, na seleção do Brasil e na seleção da Itália e tal. Bom, ela pulou assim e falou, atleta olímpico, Walter, é sempre atleta olímpica. Não é ex. Não é ex. Eu falei, puxa vida, acabei de estar com um ex-atleta olímpico que está pesando uns 200 quilos. É uma vergonha. E aí, como é que fica? Bom, mas então ela falou que ex-atleta olímpico é ex-atleta olímpico. Então, eu fui um ex-atleta não olímpico, continuo ex-atleta. Então, mas o meu protesto é que não sou ex, vou adotar também. É um atual atleta. Sempre fui um atleta, desde os 5 anos de idade, nunca parei de nadar. Gostei. E lembrando que você também pode participar desse papo, arroba cbn.com.br, ou também no meu Instagram, arroba Márcio Atala, fazendo suas perguntas, colocando sugestões. E eu quero começar essa conversa, Walter, porque você falou, desde os meus 5 anos, eu faço atividade física. E é o esporte, a gente vai chegar no hexacampeonato, não é isso? É verdade, mas eu levo muito a sério aquele ensinamento de um grande escritor português, o Camões, Luiz de Camões. Ele sempre recomenda, elogio em boca própria, injúria grave. Ele fala, vê, tu pera. Então, vou ficar inibido aqui com alguma coisa, com esse tipo de hexa e tal. Mas deixa eu te perguntar, qual foi a importância da atividade física lá na infância? Quer dizer, você começou com 5 anos, como que ela foi importante nessa fase e como que ela te ajudou depois? Olha, eu comecei a nadar porque eu tive aí uma bronquite muito forte e o médico recomendou natação. E aí minha mãe me levou no então Instituto Jaguaribe, na rua Jaguaribe, em Higienópolis. E lá fui eu, que não sabia nadar, hein? E aí caí na água e a bronquite foi embora. Nenhum problema respiratório mais. Mas aí veio a paixão pela água, por nadar. E essa paixão é uma paixão exigente, tá? Porque se você ficar dois dias sem nadar, já começa a você morrer de saudade, né? Já que a gente está falando de paixão. E aí não parei mais de nadar. Aí fui nadando, de repente entrei já para nadar para a competição. E veio a idade e uma coisa natural para aquele que nada, né? Aquele que nada, vem a idade, ele já não dá mais para competir. Até porque a vaidade te cutuca. Eu falo, olha, você vai chegar depois do terceiro. Quer dizer, não tem melhada, não tem medalha, né? Então você pega e começa a jogar polo aquático. Eu percebi que a idade ia chegar, então já comecei a jogar polo aquático junto com a natação. Com quantos anos você começou a jogar polo aquático? Eu comecei a jogar polo aquático com 15 anos de idade. E... Não sei, você me censurou dizendo que eu não posso falar do Palmeiras. Pode falar. Então eu comecei a nadar e jogar polo aquático no Palmeiras. Que bacana. Fui atleta do Palmeiras, de natação e de polo aquático. Mas aí o Palmeiras tinha um problema. A equipe de polo aquático só jogava até a segunda divisão. E ganhamos dois campeonatos de segunda divisão direto. E aí eu recebi um convite de um time de primeira divisão, que era o Paulistano. E cheguei no Paulistano em 1967. Você tinha o quê? Uns 20 anos. Já estava na faculdade. Entrei na faculdade de Direito da USP e fui para o Paulistano. Tive grandes embates contra a faculdade de Direito da USP nos torneios universitários do Inter-USP. E no meu tempo tinha a USP versus São Francisco versus Católica. Mas aí eu fui para o Paulistano e tive uma sorte incrível. O Paulistano era um clube muito pequeno, muito pequeno, que não formava atletas. Veja que coisa. Eram raros os atletas. Tinham lá atletas de natação, mas muito poucos. Bons atletas, diga-se. Até tinha um atleta olímpico, tipo o Farid Zablidi, que era o grande campeão de 100, 200 metros de peito. Tinha o Fernando Nabucco de Abreu, que chegou a ser recordista mundial de 80 metros quando não tinha esse tipo de recorde. Mas ele passava. Bom, mas o Paulistano não tinha gente para formar e manter um time. Não tinha associados que continuassem. Hoje, nos clubes esportivos, você tem. O Pinheiros é uma fábrica de atletas, vamos chamar assim, de bons atletas. O Paulistano ainda não é. E o tempo passou. Mas, então, o Paulistano recolhia atletas do antigo Tietê, do antigo Floresta, que depois retomou o nome de Espéria. Espéria antes da guerra, depois com a Segunda Guerra e a Itália do lado errado. Se mudou o nome, o Palestra Itália virou Palmeiras. O Espéria virou Floresta. Bom, voltou, mas eram atletas que vinham do Tietê, do Espéria. Então, se formava ali. E a gente se... Então, você imagina também um... Eu, minha mãe italiana, meu pai polonês, então, italiano, polonês, minha mãe italiana, cristã, meu pai italiano, judeu. Perdão, polonês, judeu. Minha mãe italiana, cristã. Então, você imagina, eu, um jovem ali do periférico bairro da Barra Funda, um carcamano. Um carcamano, de repente, vai para um clube de elite, assim, a gente fica todo acanhado, muito intimidado. Até que um dia eu escutei de alguém uma coisa muito importante, porque lá só tinham nomes pomposos de paulistanos de quatrocentão. Então, um dia eu, uma paulistana, falou para um sujeito que está do meu lado, olha, muito prazer. Eu sou fulana de tal, aquele nome pomposo, tal, paulista de quatrocentos anos. E aí ele, o outro, esticou a mão e falou, muito prazer, eu sou papapá, judeu há dois mil anos. Aí não dá para competir. Muito bom. E a atividade física, a natação, o polo aquático, ela teve uma importância para o seu, eu chamo de bem-estar social, de você fazer amigos, de você pertencer a algum grupo. Por exemplo, para mim, Valter, que era um cara muito tímido, quando eu vim para São Paulo, a atividade física me ajudou nisso. Para fazer amigos, enfim, para me inserir. Para você, a atividade física teve esse componente? Olha, macho, duas coisas. Você toca num ponto muito importante, que foi um ponto importante da minha vida. A primeira coisa, eu vou lhe dizer. Eu cheguei na magistratura, eu sou um juiz de carreira, prestei concurso na magistratura. E, teimosamente, eu falei, não vou pedir para ir em lugar nenhum. Eles que me façam a designação. E me mandaram para um, eu sou juiz estadual, para 650 quilômetros de distância de São Paulo. Eu fui para a comarca de Jales. Nossa. Um calor. E o serviço era uma coisa inacreditável. Como eram poucos os juízes, eu tinha que assumir quatro ou cinco comarcas. E aquele volume enorme de processos. E, de repente, fui chamado no tribunal aqui em São Paulo, olha, você vai para tal lugar. Tá bom, mas por quê? Porque você é um tipo limpa-trilho. O que seria um limpa-trilho? É uma crítica, né? É, o que seria um limpa-trilho? É um cara que você pode botar quantas pilhas de processo na tua frente que você vai dar conta disso. E era o presidente do tribunal, na época, ele falou, tem todo aquele tratamento. Agora, qual é o segredo que o senhor tem para fazer tudo isso? Eu falei, eu fiz esporte. Eu tenho disciplina. E, então, na minha carreira de juiz, e foram lá 30 anos recebendo o processo de manhã, tarde e à noite, eu tenho aí um elogio na minha folha funcional. Eu nunca trazei um processo. Super-homem? Não, não, nada disso. É que na minha própria carreira, primeiro, a disciplina esportiva. Segundo, na minha carreira, eu sempre tirei o tempo para nadar. Então, eu voltava, nadava, mas voltava, como diz a meninada aí, zero bala. E com endorfina, não se falava nisso naquele tempo mais. Então, a endorfina te dá aí aquela sensação de bem-estar. E um segredo, não sei se é uma boa ou não, mas é uma realidade. Com algumas xicrinhas de café, batia qualquer pilha de processo sem nenhum problema. Mas eu deu isso ao esporte. E você citou Camões, do autoelogio e tal. Eu vou me permitir aqui, aproveitando a sua fala, que hoje a gente sabe, depois de muitos estudos, e eu falo muito isso, mas como eu vim do esporte, às vezes fica parecendo que eu fico advogando em causa própria. Mas, quem faz esporte, com certeza, tem essa coisa da disciplina de administrar o tempo, do respeito pelo tempo das pessoas. Porque o que você faz interfere ali na competição. Você jogou polo aquático, quer dizer, o que você fazia ali podia interferir, e com certeza interferia no grupo. Então, essa parte de administrar, de você ser disciplinado, facilita muito na vida profissional depois. E aí você trouxe a questão de você se sentir recarregado depois da atividade física. Isso é outra coisa que eu costumo falar muito, é se você imaginar o seu corpo como um celular, a atividade física, ela vai recarregar o seu corpo. Você não pode entender que essa atividade física, ela vai descarregar. Como você disse, você volta energizado, seja pela endorfina, seja por uma série de substâncias que o corpo produz. E aí você falou do café, muito antes de qualquer estudo, como a cafeína, ela aumenta o nosso estado de atenção. Então, é muito importante essa sua fala, para mostrar para as pessoas que, independente da profissão que elas estejam atuando, a questão da atividade física, ela pode atuar de várias maneiras para melhorar a performance profissional. E aí queria que você evoluísse e falasse dessa sua época aí de paulistano campeão. Uma coisa importante, Márcio, que você colocou, e você como ex-atleta, olha aí, magrinho desse jeito, ex-atleta, atleta, então, que você colocou, e isso não vale só para o polo aquático, mas para qualquer esporte. Imagina o teu time, que é de polo, que é de futebol, aquele ataque relâmpago que você dá tudo, imagina isso dentro d'água. Então, você dá tudo e, de repente, o jogador do teu time perde a bola e dá o contra-ataque. E você já chegou ali no limite. No limite. O esporte te dá uma força extra para você voltar. E você volta. Uma força mental. Volta. Você pode estar estourado, mas você volta. Você tira a força. Você tira. Então, no trabalho, vamos pensar no extra. Você já está pensando, bom, agora terminei isso aqui, tal, vou sair, vou fazer um esporte, vou no cinema, vou jantar. De repente, vem o extra. É do esporte que você tira essa força. Do extra. Você não fica, você não fica mal humorado com o extra. Você sabe plenamente que vem o extra. Tudo bem, eu vou enfrentar o extra. É a mesma coisa de você tomar um contra-ataque. É isso que acontece. Então, o esporte te dá uma força extra. Eu acredito. Acredito muito mesmo nisso. E aí, como que foi essa sua experiência de ganhar tanto ali no polo aquático, enfim, de fazer um esporte que a gente chama de, você chegou num nível de alto rendimento. Você vai disputar campeonatos, enfim, nacionais, paulistas. Então, você está na elite ali do esporte. Como que foi essa experiência para você? Márcio, eu ouço sempre o teu programa e eu ouço sempre as tuas intervenções e não sou puxa-saco, não sou sabujo. Uma vez, você falou, e agora no comecinho, até isso, você falou de relacionamento. Então, veja, teve um tempo, cá entre nós, que ninguém nos ouça, eu achava um sujeito, vou usar uma expressão italiana, o italiano não fala só que o sujeito é cretino. Às vezes, acrescenta, é o cretino absoluto. Então, eu achava, veja que erro crasso, que cretino absoluto que eu fui. Por quê? Porque eu achava que o barão de Coubertin, que dizia que o importante é competir, era um cretino absoluto. Porque eu jogava pola aquático, eu não ia nadar, eu queria era ganhar, e os outros também. Ninguém estava ali para competir. Se você chega a um determinado nível, você não vai para competir. Você vai para ganhar. Você vai para ganhar. Então, como é que um sujeito fala isso? Bom, o tempo passou, eu fiquei velho, eu estou com 75 anos de idade. O que acontece? Hoje, eu vou nadar, ou vou fazer uma competição, ou me preparo para uma travessia, eu acho que o Coubertin tem toda a razão, e estava certíssimo. A besta era eu, que não percebia a importância do esporte para você se relacionar. Veja, tem a travessia, por exemplo, do Estreito de Messina. Está lá. As faixas dizem o seguinte, não se trata de uma competição. Não é um nagara. É um prazer. Então, você olha aquele marzão. Limpo, cristalino. Você tem o desafio, são três quilômetros e meia. Tem correnteza e tal, mas você vê o cara que está do teu lado, você não quer mais competir com ele, você quer conversar com ele e tal. Olha, se você precisar de alguma coisa, me dá uma puxada no calção, ou se eu passar perto. Se você vê um sujeito pelo caminho, que ele sai do estilo livro do Crown, e começa a nadar peito, você para de nadar. Algum problema? Não, nenhum problema. Estou só olhando porque eu estava nadando torto, nem a resposta. Mas você para, você é solidário. Então, isso te dá o esporte. E o Barão tinha razão. É. Às vezes demora para a gente aprender isso, mas aprende. Você estava falando aí das vitórias. Então, devo te contar uma coisa. Você está me vendo aqui, eu sou um baixinho, e jogador de polo aquático, você vê aqueles aspas armários. Exato. Agora, o que um baixinho fazia ali? Como eu era nadador, então tinha velocidade, eu é que armava o jogo. Tinha, porque o grande também tinha, à época, hoje, os grandes também estão... Mais velozes. Muito mais velozes. Isso mudou mesmo. Naquele tempo não tinha... Ou você nadava, ou você jogava futebol, ou ia fazer halteres, outra coisa. Se falava erroneamente e que era incompatível fazer as coisas, outras coisas. Então, por que eu estou te dizendo do pequeno, do jogador, estou te dizendo isso para dizer que o grande time do Paulistano, que tinham quatro atletas olímpicos, um goleiro de 2,10 metros que fechava o gol, eu estava ali só para carregar o piano sem muito mérito. O mérito era deles. Então, eu joguei em uma equipe campeã. É a mesma coisa se jogar em um time que tem Pelé, Coutinho, e você é um cabeça de bagre, ou um cara que sabe passar a bola e que corre bem, nada bem. Você sabe que eu ouvi o Belete falando que ele logo percebeu que ele não tinha talento. Então, ele estava ali há dois anos no Juvenil do Cruzeiro, falou, pô, se eu não correr bastante e se eu não assumir uma função aqui que eu vou fazer com que os meus parceiros joguem melhor, eu não vou para frente. E ele falou, acho que eu fui bom nisso, porque eu joguei no Barcelona, no Chelsea, seleção brasileira, mas ele reconheceu isso e todo time acaba precisando dessas pessoas que estão ali para fazer com que os outros se sobressaiam. E aí, quando você estava falando, eu lembrei de uma frase do Bernardo, ex-jogador de vôlei, que ele falava assim, quando a gente ia jogar vôlei de praia, ele falava, o segredo está em você escolher o seu parceiro. Esse é o primeiro passo. Márcio, eu sei que você aqui que pergunta, mas é uma coisa que eu não posso deixar passar em branco o que eu vou fazer aqui o atleta consultando aquilo que incomoda muito até agora. Eu conversei não faz muito tempo com um excepcional jogador de vôlei, foi da primeira safra dos grandes jogadores, o Brasil, à época, foi medalha de prata, o Montanaro. Conheço bem. E o Montanaro, sabe como eu falei, como é que você está? Dói aqui, dói ali, porque atleta sempre dói em algum lugar. E aí tem outro ponto, mas a gente vai nadar e não sente a dor, acha que é normal. Imagina se com uma dorzinha de cabeça, se eu vou tomar um comprimido. não vou mesmo, entendeu? Porque acho que estou acostumado. Então, o Montanaro me falou, e ele era um atleta de alta pessoa. Altíssimo nível. E de alto rendimento. Essa questão do alto rendimento aí, eu tenho uns amigos que jogaram, jogadores e tal, de repente, bate nos 80 anos de idade e a coisa começa a doer demais, vamos chamar assim. Tem alguma correlação, alto rendimento com... Tem uma frase clássica que alto rendimento não é saúde. Meu irmão até brinca comigo, ele fala resistência de material, ele é engenheiro, porque você usa tanto no extremo que normalmente você acaba sentindo dor. Então, qualquer atleta, na grande maioria, quando para, ele tem suas dores, suas lesões que ele vai ter que conviver. Então, por exemplo, o Guga, com 35, 36 anos, coloca uma prótese de quadril e aí você pergunta para ele, e aí, Guga? Ele falou, não me arrependo de nada. Porque tudo que eu tenho, e não fala de dinheiro, de título, mas tudo que ele teve, ele tem devido ao esporte. O que eu percebo desses ex-atletas, e aí é muito mais uma percepção, é que justamente como eles têm uma tolerância gigante à dor, eles arrastam as possíveis cirurgias e soluções até muito tarde. Isso foi o caso do Pelé, que foi colocar uma prótese de quadril lá nos 72, 73 anos. Talvez se ele tivesse colocado com 65, ele teria tido muito mais qualidade de vida, muito mais chance de se recuperar melhor daquela cirurgia. mas conversando com ortopedistas e outros médicos, essa é uma realidade do atleta que foi de alto rendimento. O pós-carreira, normalmente, ele vai trazer ali algum tipo de dor. Agora, no pós-carreira, você continua praticando atividade física, você falou que tem 75 anos e vai fazer uma travessia. como que você organiza na sua rotina esses treinos para que você chegue na travessia, tenha um desempenho que a gente sabe como a gente é crítico com a gente mesmo e, ao mesmo tempo, a gente se divirta e tenha muito prazer naquele momento. Sim. Bom, voltando ao ponto da disciplina, mas tem o trabalho, evidentemente. Tem o trabalho. Eu ainda preciso trabalhar e também não tenho nenhum sucesso com relação a loterias, essas coisas. Sou um azarão nisso. Então, tem que trabalhar. Mas vem de novo a disciplina. Sabe que horas eu nado, Márcio? Eu chego para nadar 8h30, 15h para as 9h. Nado até 10h30. Então, mas nessa hora como é que você consegue? Eu consigo. Nem que seja para chegar lá e normalmente chego cansado, mas depois de 200 metros está tudo ok. Então, isso o esporte te dá. Então, voltando, eu tenho esse horário. O que eu posso fazer? eu posso fazer tiros, mas aí eu já tenho uma ponte, um stand. Então, a médica cardiologista falou, acelera muito. Então, eu vou me adaptando. Eu já tive problemas, aliás, é uma coisa impressionante. Cabeça do fêmur, desgaste. eu falei que naquele tempo que se dizia que ou você nada ou você vai jogar futebol, a gente nadava e jogava futebol escondido. O técnico não via. Então, deu sempre, evidente, fiz o esporte a vida inteira, deu desgaste. Até que eu já estava à beira de uma cirurgia. quando você vira na cama em cima da cabeça do fêmur e começa a doer e tal. Aí, por sorte, foi pura sorte, porque eu fui na cardiologista e rotina e ela falou, tudo bem e tal. Eu falei, mais ou menos, porque está doendo a cabeça do fêmur dos dois lados. Você conhece algum médico fisiatra? Eu falei, o adjetivo fisiatra estou ouvindo pela primeira vez. Bom, fui ao médico fisiatra quando já tinha dois pareceres, duas indicações para fazer a cirurgia. Bom, o fisiatra deu uma olhada, mandou, estica o pé aqui, estica o pé ali e tal, não sei o que, a perna, perdão, a perna aqui, a perna ali. Ela falou, olha, o seu desgaste é um desgaste pela sua idade, mas pelos movimentos que você está fazendo, eu acho que não é o caso de cirurgia. Vamos fazer umas aplicações com ondas sonoras. E fiz isso com o quê? Com uma coisa que eu nunca gostei, foi em academia e ficar fazendo halteres. Musculação. É, eu acho, só de você olhar assim, aqueles tipos Hulk e tal, não sei o que, e um pessoal que erra, bombado, quando eu vejo um bombado, eu lembro daquelas ex-nadadoras que ganhavam tudo da Austrália e da Alemanha Oriental e que 90% morreram de câncer e de tanta coisa que tomavam. Então, não me agrada, bom, mas aí, por recomendação, eu comecei a fazer aqueles exercícios para fortalecer a musculatura, aquele abdução que você vai abrindo e fechando a perna com pouco peso, e tal, comecei a fazer um pouco também para a coxa em síntese e o médico havia dito esse fisiatra de que eu tinha algumas bursites e tal. Eu acrescentei isso porque a gente vai conhecendo no esporte um monte de gente, né? Sim. Falar, ó, tô com dor aqui, falar, ó, tem um cara bom assim, tem não sei o que. Totalmente. É, então, veja, eu fui também num massagista, massoterapeuta, que é, ele é um mestre, tem todo um conhecimento oriental, e ele é deficiente visual, muito fortemente, é quase cego. e, bom, aí ele começa as massagens e tal. Bom, eu tô sem dor, faço todos, bato perna, coisa que eu já não tava conseguindo bater perna na natação, tô ótimo, não preciso da cirurgia. então essa combinação aí do fisiatra com o massoterapeuta, com o exercício aí por indicação e localizados, as pessoas às vezes me perguntam, poxa, mas você tem 75 anos de idade? Eu falo assim, mas eu me cuido desde os 5 de idade, nadando aí. Exato. E a gente vai conhecendo o nosso corpo, né? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Walter, eu quero agradecer muito esse papo, porque você inspira, né? Você inspira as pessoas a se cuidar, a procurar uma atividade física, existe sempre aquele estigma, né? Ah, eu não vou perder um tempo aqui na atividade física, porque aí eu vou trabalhar menos, eu preciso trabalhar. E você é extremamente bem sucedido, uma pessoa muito respeitada, conhecido como limpa-trínio, né? Reserva o tempo para a atividade física, e isso faz com que o tempo que você esteja trabalhando, você consiga manter um alto rendimento e ter uma performance, um rendimento muito bacana. Isso acaba inspirando outras pessoas. Então, muito, muito obrigado por esse papo. Olha, eu que agradeço, e como vem o feriado da Páscoa aí, muita gente escolhe hotéis para ir e tal, olha, eu quero um hotel com praia e tal, sabe como é que eu escolho hotel? Eu falo, tem academia, tem piscina, quantos metros tem a piscina, se for lugar frio, como é que é, quente ou não. Então, o esporte, para mim, é o principal. Que bom, muito, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse bate-papo, você pode ouvir esse programa nas plataformas de áudio da CBN, no Spotify e no YouTube. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira. Até semana que vem e boa semana a todos. Bem-Estar e Movimento Apresentação Márcio Atala 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 Márcio Atala